A aula de hoje tem apenas um minuto, mas se você fizer com concentração, com foco, poderá colher os resultados, mesmo que seja pouco tempo. Vamos aprender hoje um respiratório chamado Purna Shuas, que é o primeiro respiratório ensinado no Yoga. E é um respiratório que aumenta a quantidade de energia no nosso corpo e tranquiliza a nossa mente. Bora trabalhar o corpo e a mente. Purna Shuas é o primeiro respiratório que o Yoga começa a vivenciar. E consiste basicamente em você ampliar ao máximo a sua inspiração e a sua expiração. Os indianos acreditam que a nossa vida é determinada por um número de respirações. Logo, se você respira mais rápido, você está encurtando a sua vida, além de produzir ansiedade. Se você começa a fazer uma respiração mais profunda, o seu estado vai ser de serenidade e você estará ampliando efetivamente o seu tempo de vida. Experimente fazer essa respiração basicamente inspirando da forma mais profunda e exalando, eliminando o ar dos pulmões. A inspiração normalmente é mais simples. A expiração você vai forçar para realmente expulsar todo o ar dos pulmões. Execute esse pranayama durante 3 minutos e você já vai vivenciar um aumento de oxigênio e uma quantidade maior de energia no seu corpo. Namastê! Se você está vendo essa parte do vídeo, deve estar sentindo como com apenas 1 minuto você pode alterar o seu estado interno. Eu quero saber o que achou dessa aula mais curtinha. Então escreva nos comentários que eu vou ler e responder sabendo o que foi a sua experiência. Agora aqui, à minha direita, vai aparecer o vídeo da aula de ontem, Conquistando a Tranquilidade, que é uma aula mais completa e que eu recomendo que você faça. Do meu lado esquerdo, vai aparecer o vídeo da aula que será liberada amanhã, a última aula da arrancada 2022. Clique em definir o lembrete e seja avisada quando a aula for liberada. Espero você amanhã e bora trabalhar o corpo e a mente.